Recebem com a honra, projeto sem voz Ando, negro chato Eu quero aquela boa do mundinho Minha boneca do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Minha habilidosa do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Ando, minha putarada do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Da casa das boneca do mundinho Aqui picou tatuagem, tá de loiro Meteu o corte, tá de curtinha Eu quero aquela boa do mundinho Minha putarada do mundinho Ela só te bomba com o mentol O mentol lhe das perigosa Ela só te bomba com o mentol O mentol lhe das perigosa Que librou até tomar like e sambota Pensar que eu sou santo, tá fazendo o decoro de santa Mas quando ela tá na drena, até no microfone ela canta Damas do tipo, não, Maria Eu preferi deixar a Joana Bela e agora amo a Maria Eu já vi que você não é reto Bate essa minhuta com os olhos, palavras com o bico e não sou reto Quando tento fumar cigarro ela diz, não gosta cheiro de fumo Quando tento pagar cerveja, nega, ela só pede sumo Quero uma boneca da loja que me chupa tipo caramelo Ela até pode me subir, eu vou lhe levar tipo só camelo Isso é que a gente sempre esperou Essa nem é amiga da Joana, tua ex que o Kwanza já perou Ela gosta aí que tem guita Pra poder fazer manicure e garantir o postiço sanguíta Essa boa tem muita regra Quando tento cair com ela, ela só me diz que tá de regra Acho que eu vou mudar de regra, vou preferir cair com a amiga dela Isso só acontece contigo, porque estás amarrado nela Que és uma dama da noite, agora descobriste que não é ela Papelão, se aguenta com o mundo do mundinho Acabando amor Minha boneca do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Minha habilidosa do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Minha putarada do mundinho Eu quero aquela boa do mundinho Da casa das boneca do mundinho Aqui picou tatuagem, tá de loiro Meteu o corte, tá de curtinha Eu quero aquela boa do mundinho Minha putarada do mundinho Ela só te bomba com mentó O mentó lhe das perigosa Ela só te bomba com mentó O mentó lhe das perigosa Cinquenta telas me escutam, meu mundo era preto e branco Mas ela colocou arco-íris Estarei sempre no teu lado, é momento que tu precisares Que ninguém fica atento, essa toda me interesseira Ela só quer o teu dinheiro Já passou por muita pessoa, tá de pensar que és o primeiro Tatuagem até no pescoço, corno, que vai até no osso Ela vai chamar de ambeta, tipo bomba que não tem controle Se ganha de um antigo lençol, ela é meu novo cobertor Esse mambo tem uma de furo, tá de pensar que vai te tapar Só tô amigo de verdade, só tô aqui pra te aconselhar Podes até me levar mal, mas de mim não podes duvidar Se ela passa bem chuchuada, quem é você que não morre no anzol? Me disseram que ela faz vida, mas o meu coração não acertou Melhor tentação é mulher, mas nem todas as mulheres são iguais Gosto de viver de careca, de peruca mesmo de te sexo Se não tiver a caminhazinha, ela aceita mesmo com a embalagem Deixe o ouvido na tua dama e não ouviste conselho do irmão Ainda onde eu lhe via, saí com o homem na pensão Não acredito, pai Oh, você tá mentindo, pai, 50 estrelas Eu quero aquela amboa D.A.M. Produções Eu quero aquela amboa do mundinho Do mundinho Eu quero aquela amboa do mundinho Minha putarada do mundinho Eu quero aquela amboa do mundinho Da casa das bonecas do mundinho Aqui picou tatuagem, tá de loiro Meteu o corte, tá de curtinha Eu quero aquela amboa do mundinho Minha putarada do mundinho Ela solta e bomba com o mentão O mentão lhe das perigosa Ela solta e bomba com o mentão O mentão lhe das perigosa Ela me disse que aí tatuei Quero lubrificante Checa o tatuagem com todo o gemido dela Ah, é, oh, 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 oh Tchau.